O gás de cozinha já está mais caro e pode subir um pouco mais na semana que vem. A Petrobras anunciou um aumento médio de 6,9% para o botijão de até 13 quilos. Um botijão de gás normalmente dura um mês, mas agora com o reajuste vai ter que render mais. Por isso, café só de manhã? A gente fica sem saber o que fazer, né? Porque o salário da gente não aumenta, né? E as coisas vão se aumentando. Com a nova política da Petrobras, o preço do gás de cozinha vai ser revisado todos os meses. Agora foram 6,9% de aumento. No mês passado, queda de 4,5%. Em junho, o reajuste ficou em 6,7%. A estimativa da Petrobras é que para o consumidor o reajuste vai ficar em pouco mais de 2%, ou R$ 1,29 no botijão de 13 quilos. Mas como o preço do gás é livre, os distribuidores estão prevendo um aumento maior. Em Belo Horizonte, o botijão está sendo vendido, em média, a R$ 65,00. Em Porto Alegre, entre R$ 65,00 e R$ 70,00. No Rio, entre R$ 60,00 e R$ 65,00. Em Goiânia, por enquanto, o botijão ainda está sendo vendido, em média, a R$ 60,00. A partir de terça-feira, todo mundo já está passando aumento para o consumidor. Enquanto isso, a população já estuda formas de economizar. Fugão a lenha, usar o forno elétrico, comprar um panelo elétrico e, mesmo assim, a gente ainda vai precisar do gás. Fugão a lenha, usar o forno elétrico, comprar um panelo elétrico, comprar um panelo elétrico,